Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Light em recuperação judicial, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois da base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 29,1% de 2.834.000 para 3.660.000, um crescimento de 825.988. Resultado bruto passou de 9.213 para 656.310, um crescimento de 647.000 ou 7.000%, não é que cresceu muito, que antes estava muito baixo. Resultado operacional aqui, saiu de um prejuízo operacional de menos 3.023.000 para um lucro operacional de 464.395, variação de 3.487.000. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, saiu de um prejuízo aqui, de menos 5.075.000 para 333.729, variação de 5.408.000. E aqui saiu de um prejuízo 4T22 de menos 5.494.000 para um lucro de 49.553, variação de 5.543.000. Margem bruta melhorou aqui, passou de 0,33% para 17,93%, variação de 17,6 pontos percentuais. Margem operacional aqui também melhorou, ficou no positivo aqui agora, 12,69% no 4T23 e a margem líquida também aqui está no positivo, 1,35%, apesar de baixinha, está no positivo, né? Estamos vendo alguns progressos aí, né? Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 4,7%, de 3.495.000 para 3.660.000. Um crescimento de 165.321. Resultado bruto caiu 3,7%, resultado operacional subiu 50,6%, resultado antes dos tributos subiu 4,497,5% de 55.857 para 333.729, variação de 277.871. E saiu aqui, 3T23 de um prejuízo de menos 10.923 para um lucro de 49.553, variação de 60.476. A margem bruta recuou 1,57 pontos percentuais de 19,5% para 17,93%. Margem operacional cresceu 3,87 pp e a margem líquida passou de menos 0,31% para 1,35%, variação de 1,67 pontos percentuais. Então aqui, apesar do resultado bruto menor aí, sempre olho nos custos, né? Ainda assim, fechou com lucro aqui no 4T23. De forma geral aí, números positivos, né? Mas sempre olho nas margens aí também. Margem bruta aqui não é tão elevada e qualquer variação negativa aí precisa ser observada, hein? Vamos ver aqui os 12 meses. De 2022 para 2023, a receita subiu 6,5% de 13.253.000 para 14.116.000. Um ganho de 863.039. Resultado bruto subiu 43,4%. Resultado operacional passou de menos 1.910.000 aqui, prejuízo para 1.537.000, variação de 3.448.000. E o prejuízo passou de menos 5.672.000 para 255.162.000, variação de 5.927.000. Margem bruta subiu 5,18 pontos percentuais de 14,95% para 20,13%. Margem operacional teve um crescimento aqui de 25,31 pp de menos 14,41% para 10,89% e a margem líquida passou de menos 42,8% para 1,81%. Variação de 44,61 pontos percentuais. Progressos aqui também, né? Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses, 68 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$5,75. PL últimos 12 meses, 8,4. Um PL bom aqui, abaixo de 10. Então, está ok. Desde que a empresa continue aí tendo êxito, né? Sucesso na sua recuperação, tudo certo até o momento aqui. PSR 0,15. Um PSR bem baixinho, excelente. É uma oportunidade aí desde que a empresa consiga trazer lucros, obviamente, né? Porque receita ela tem. Então, o PSR aí tem que ser visto com um conjunto de números e indicadores, né? PVP 0,69, ou seja, a ação está com desconto de 30,8%. Estamos pagando R$5,75 por uma ação que vale R$8,31, de acordo com o valor patrimonial por ação. Aqui, então, múltiplo PVP 0,69, abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido médio aqui, 8,2%. O retorno ideal estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, 3T23 para o 4T23, variação de R$47.122. Capital social realizado, não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo também do 3T23 para o 4T23. Valor de mercado, R$2.142.000, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$130.666. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$2.252.000. A alavancagem aqui pelo EBITDA últimos 12 meses está em 3,7. A alavancagem alta, sendo dívida líquida de R$8.548.000, com EBITDA últimos 12 meses de R$2.324.000. E pelo EBITDA ajustado, está um pouco maior aqui, está em 4. Considerando dívida líquida de R$8.548.000, com EBITDA ajustado últimos 12 meses de R$2.149.000. E pelo patrimônio líquido também está elevado aqui. Dívida líquida R$8.548.000, com patrimônio líquido de R$3.095.000. Então está em 276% aqui. Vamos ver a DRE resumida aqui, 2022 para 2023. A receita cresceu 6,5%. Os custos aumentaram aqui um pouquinho. Vamos por aqui mais um número. Os custos aumentaram 0,03%. Menos R$3.378.000 de aumento. Porém, o ganho da receita foi melhor. Então passou aqui de menos R$11.271.000 para menos R$11.274.000 de aumento nos custos. Com isso, o resultado bruto fechou com variação positiva de 43,4% de R$1.981.000 para R$2.841.000. Variação de R$859.000,660. Despesas, vendas gerais, administrativas caíram 67,8%. Muito bom. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, despesas, reduziram 53%. Equivalência patrimônio aqui, zerado 2023. E o resultado operacional passou de um prejuízo operacional de menos R$1.910.000 para um ganho aqui de R$1.537.000. Variação de R$3.448.000. Muito bom. Resultado financeiro líquido passou de menos R$3.447.000 para menos R$721.419. Uma redução nas despesas financeiras de R$2.725.000 ou menos R$79.1%. Excelente. Com isso, o resultado antes dos tributos fechou com uma variação positiva. Fechou positiva aqui. Passou de menos R$5.357.000 para R$816.548.000. Variação de R$6.174.000. Adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, fechou aqui R$2.022 com prejuízo de menos R$5.672.000 para um lucro de R$255.162.000 aqui. Muito beneficiado por um menor resultado financeiro líquido aqui. Negativo, hein? Menos despesas financeiras, menos negativo aqui. Variação já observada, R$2.725.000. Muito bom. Com isso, o lucro fechou com variação de R$5.927.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$7,38 com base na cotação R$5.75, uma queda de R$1,63 ou menos 22,1%. Um ano antes elas valiam R$1,92 com base na cotação R$5.75, um ganho de R$3,83 ou 199,5%. Elas começaram em 2023 valendo R$4,34 e fecharam o ano valendo R$8,00. Um ganho de R$3,66 ou 84,3% a mais. Então, aqui as ações acumulam alta de 199,5%. Aqui vemos que a receita cresceu 6,5%. O resultado bruto subiu 43,4%. E aqui saímos de um prejuízo operacional para um lucro operacional. Aqui também prejuízo antes dos tributos para um lucro. E aqui saímos de um prejuízo em 2022 para um lucro em 2023. Vamos ver aqui então o gráfico. Vamos lá para o comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui. R$4,34 e afundou aqui, né? Talvez 4, 5 aí. E passou a subir aqui antecipando a queda da Selic. Pegou uma onda aí no mercado, né? Batendo lá os R$10, né? E aí passou a corrigir aqui a partir do mês 7. E vem se mantendo aqui, corrigiu mais um pouquinho agora em 2024 também. E agora parece que o mercado se animou um pouquinho aí com os resultados, né? Vamos ver se sustenta, né? Porque a Lite tem um caminho muito longo aí pela frente, hein? Para conseguir voltar lá para os melhores dias, né? Vamos ver alguns outros números aqui então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 27,5% de 2.834.000 para 3.613.000. E passou de um prejuízo aqui de menos 5.494.000 para um lucro de 107.145, margem 3% aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 7,4% para 3.346.000 e o lucro subiu 2,1% para 109.387. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,4% para 3.495.000 e teve um prejuízo aqui de menos 10.923. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 2,8% de 6.960.000 para 7.155.000. E o lucro caiu 82,2% de 216.532 para 38.630, margem 3,1% para 0,5%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 6.299.000 para 7.155.000. E o prejuízo de menos 5.486.000 para um lucro de 38.630, margem 3,2% para 1S2023, a receita passou de 6.953.000 para 6.960.000. E o prejuízo aqui de menos 186.000.000 para um lucro de 216.532.000. E aqui 2021, 2022. Vamos ver. A receita passou de 14.897.000 para 13.253.000, uma queda de 11%. E saímos de um lucro aqui de 397.944.000 para um prejuízo de menos 5.672.000. E aqui estava bonitinho antes, né? Até aqui esse back em 2022, porém já vinha caindo, né? Sempre olhe aí quando as margens começam a desacelerar, né? Passou aqui de 9,9 para 5,3 e aqui 2,7. E aí teve essa euforia toda aqui em 2021, né? Com a Selic aí aumentando e o mercado numa euforia total, né? E aqui no comecinho já de 2021, ela já começou a deslizar, né? Bem antes aí da maioria, porque muitas ações passaram a deslizar no meio do ano de 2021. Ela já havia subido bastante aqui, né? Recuperado aí um pouco do tombo da pandemia e já havia subido bastante aqui. Porém, sempre olhe aí, né? Já estava com queda de margem aqui 2019 para 2020. E aqui caiu bastante também em 2021, hein? Sempre olhe nos resultados e olhe nos indicadores também. Bom, boa sorte aí para a Light então, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.